A saúde mental também pode ser mensurada por meio de exames de sangue, isso mesmo. Esses testes podem ajudar na identificação de desequilíbrios hormonais e bioquímicos que impactam diretamente no humor e no bem-estar mental. E é sobre isso que a gente conversa agora ao vivo com o repórter Vinícius Carrasco, que está em um laboratório aqui na capital, né? Explica pra gente, Vini, bom dia! Como é que é feito esse exame? Olá, Giovana, bom dia! Nós estamos na área técnica, viu, de um laboratório aqui em Curitiba, que realiza aproximadamente, por mês, um milhão de exames. Esses exames, eles antes eram utilizados mais para detectar aspectos físicos, né, relacionados à análise física aí do paciente, mas hoje uma abordagem mais complexa, né, mais completa e integrada também permite que alguns elementos que são encontrados nesses exames apontem, né, para as situações relacionadas à saúde mental, como depressão, ansiedade, entre outros aspectos. Quem vai explicar isso melhor para a gente é o Marcos Kozlovski, que é farmacêutico e diretor técnico aqui do laboratório. Bom dia! Como é que está? Tudo bem? Bom dia! Marcos, eu queria que você falasse alguns indícios nesses exames apontam, né, para questões relacionadas à saúde mental. Então, hoje estão muito correlacionados os transtornos de saúde mental com distúrbios, alterações de exames, tanto bioquímicos como hormonais. Eles estão intimamente ligados, um pode ocasionar o início do outro e também potencializar. Então, hoje, o ideal é que a pessoa, além de cuidar da sua saúde mental, faça um check-up e cuide também de fazer uma avaliação de como estão os seus exames, para que, se for necessário, corrigir os que estão em falta e os que estão em excesso. Vamos dar alguns exemplos aqui para quem nos acompanha, Marcos. Por exemplo, hormônio do estresse é identificado nos exames? Exatamente! O cortisol é um chamado marcador de estresse. Aquela pessoa que tem uma condição de estresse normalmente contínua, ele apresenta uma alteração nesse exame. É um marcador importante para o médico saber disso e, principalmente, do cliente para que ele tome medidas para que combata o estresse e leve ao melhor a sua qualidade de vida. Outro aspecto, vitamina D. Vitamina D é uma vitamina sintetizada pela pele e pela ação do sol. Aqui em Curitiba, nós temos poucos dias de sol normalmente. Então, a grande maioria das pessoas podem apresentar essa deficiência de vitamina D. E isso pode levar a casos de problemas de resposta imunológica e também de depressão. Então, é importante que a pessoa faça, se for o caso, até uma reposição. Nos exames também é possível identificar algumas inflamações crônicas que também estão relacionadas à saúde mental. Exatamente. Aquela pessoa que sempre está, digamos assim, não se sente bem, está de depressão, ela pode ter também uma alteração de um exame chamado PCR, que é uma proteína que é um indicador de uma inflamação crônica. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque além de ser um indicador dessa questão no momento, ela também pode ser um indicador de um aumento de probabilidade de doença cardiovascular. Então, é muito importante que seja feito um bom acompanhamento. E outros elementos como vitamina B12, ferratina, glicose? Todos esses exames podem sofrer uma alteração por causa de um transtorno da saúde mental e devem ser avaliados e corrigidos, porque aí vai melhorar a qualidade de vida da pessoa e com isso facilita até o tratamento desse transtorno da saúde mental. De quanto em quanto tempo as pessoas devem realizar esses exames, Marcos? Veja, a periodicidade normalmente é determinada pelo médico que acompanha o cliente. Ele que, através dos seus exames clínicos, determina a periodicidade e quais são os exames mais indicados para que a pessoa realize conosco. É recomendado que também procure fazer exames mais completos, para ter aí uma avaliação mais precisa, né? Exatamente. O check-up e a prevenção é a grande ferramenta que nós temos para combater possíveis doenças e manter a nossa saúde. Então, eu acho que a pessoa deve investir na questão dessa prevenção e sempre estar com uma boa saúde e boa qualidade de vida. Certo, Marcos. Eu agradeço a sua participação aqui conosco. Um ótimo dia para você. Bom trabalho para todos aqui do laboratório. Então, Giovana, fica aí a dica, a orientação para as pessoas buscarem o médico, fazer consulta e os exames periódicos também para que a saúde, não só física, mas a saúde mental também esteja em dia. É, né? Corpo, mente, tudo em dia. É o mais importante a gente se colocar em primeiro lugar, não é mesmo? Obrigada, Vini, pelas informações. Obrigada, Vini, pelas informações.